MISTER BIN Versão brasileira gramofone MISTER BIN Local de provas Silêncio MISTER BIN Ah, estudei Estudei principalmente trigonometria Eu estudei mais cálculo Foi? Eu acho que essa matéria que você falou, cálculo, foi no ano passado Minha nossa Silêncio, senhoras e senhores, por favor O exame terá início em dois minutos MISTER BIN MISTER BIN MISTER BIN MISTER BIN Senhoras e senhores, podem abrir os envelopes com as provas. O exame começa agora. 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 O exame O exame... O exame... O exame começa agora. 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 O exame... O exame... O exame... O exame... O exame... O exame... E aí Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.